Música Fazemos memória do martírio do servo de Deus, padre Ezequiel Caminho, missionário comboniano morto em Rondônia por defender a vida dos povos indígenas e das famílias sem terra. E com Ezequiel recordamos tantos homens e mulheres que foram convidados a testemunhar com a própria vida o Evangelho. Ezequiel nos convida a sonhar. Gostaria de dizer algo especial para vocês que são sensíveis às coisas velas. Tenham um sonho. Cultivem um sonho bonito e os sigam por toda a vida. A vida que tem um sonho é um sonho feliz. A vida que segue um sonho é uma vida que se renova a cada dia. Tenham um sonho. Porque a nossa vida, que parece longa, na verdade é curta. Música Que o sonho de vocês façam felizes não somente todas as pessoas, mas inclusive as próximas gerações. É belo sonhar de fazer feliz toda a humanidade. Não é impossível. É possível a serenidade, a alegria, querer-se bem, concorde e a amizade. Rezo por vocês. Todos pobres, companheiro e irmãs Nós bendizemos ao Senhor da vida, pela vida nova, fruto da missão Deus tem amigos e tornou semente que vai produzir pra nós libertação Amém. Amém.